Cara, nós estamos aqui na Luiz Guimarães aqui, ó, um brechó ali da Dona Dora, que tá funcionando há mil, viu? Lotado de gente. E aqui, nosso amigo Marcin, que é filho de amigo meu, neto de amigo meu e birneto de amigo meu. Trabalhando aqui, vendendo o quê? Rosquinha, beco, salgadinho e bulim. Bem baratinho, viu? Só um real. Repita aí com calma, garoto. Beco, salgadinho, bulim e rosquinha. Só um real. Pois eu vou querer duas rosquinhas das suas. Uma rosquinha pra mim e outra pro meu irmão Serginho. Conhece o Serginho, conhece? E o cidadão aqui, você vai comprar o quê, cidadão? Duas rosquinhas. Duas rosquinhas? Rapaz, tem salgadinho, tem bulim, tem beco. Beco e rosquinha. Mas a tua só quer rosquinha, ó. Só pra gostar de rosca, o povo do Ceará. Não, mas valeu Deus, valeu Jesus por um vídeo bacana, por mais um vídeo legal. Tchau, tchau, Marcin. Que Deus abençoe, mas Marcin, tem um negócio aqui que eu vou pedir pra você encontrar pra mim quando encerrar o vídeo, tá bom? Não, mas valeu Deus, valeu Jesus. Valeu, seu João, dê um joinha pro canal aí. Olha ali, pessoal, a galera, a galera comprando nesse horário. Pode vir pra cá, pra barraca da Dona Dora. É a barraca, é a venda, né? A venda de... É o brechó, é o bazar onde você compra peças novas e seminovas, né? De confecção, obviamente, de dois a dez reais. É maravilhoso, todo mundo adora o brechô da Dona Dora, porque você compra roupas, né? Novas e seminovas, pra sua criança, pra você e pra sua senhora. Valeu, Jesus. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, Marcin.